A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, nós vamos invadir sua praia Agora sim você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar Se a gente acostumar, a gente vai ficar A gente tá querendo variar E a sua praia vem bem atalhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até ser bastante recomendado A gente pode te cutucar Não tenha medo, não vai machucar Estudar sua maia ou foge da raia Sai da tocaia, pula na baia Agora, nós vamos invadir sua praia Estudar sua maia ou foge da raia Sai da tocaia ou vou pular na baia Agora, nós vamos invadir sua praia Agora, nós vamos invadir sua praia Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até ser bastante recomendado A gente pode te cutucar Não tenha medo, não vai machucar Estudar sua maia ou foge da raia Sai da tocaia, pula na baia Agora, nós vamos invadir sua praia Estudar sua maia ou foge da raia Sai da tocaia ou vou pular na baia Agora, nós vamos invadir sua praia Nós vamos invadir sua praia Sua praia Sua praia Sua praia